12 de dezembro, hoje gente, hoje é sepultada na cidade de Ourinhos uma jovem de 20 anos de idade assassinada quando estava amarrada, rendida, sem oferecer resistência, tomou tiro na cabeça foi morta pelos criminosos que sequestraram ela e o namorado na cidade de Ourinhos eles estavam passeando por uma avenida no centro da cidade e acabaram rendidos por esse casal, essa é a história que o namorado conta, né? e contou aos policiais depois de ter passado por esses momentos de terror nas mãos desses criminosos e tinha uma criança, gente, participando desses criminosos, todos estão foragidos a polícia, tanto lá no Paraná, onde aconteceu o assassinato, mas também na cidade de Ourinhos as duas polícias estão trabalhando juntas para tentar esclarecer, encontrar, né? esses assassinos que mataram essa jovem da cidade de Ourinhos, vamos ver a reportagem Camila Pires, de 20 anos e o namorado pararam o carro bem aqui nesta avenida movimentada da cidade de Ourinhos, eles iam comprar água o namorado desceu e nesse momento foi rendido por um casal em seguida, um terceiro elemento, um adolescente de apenas 12 anos também entrou no carro eles foram colocados no banco de trás e levados para um canavial distante 27 quilômetros de Ourinhos Camila e o namorado foram trazidos aqui para este canavial que fica no município de Cambará no Paraná, o primeiro a receber o disparo foi ele em seguida Camila foi alvejada com um tiro nas costas e depois na cabeça a jovem morreu na hora, o que os bandidos não sabiam é que o tiro acertou o braço do rapaz que sobreviveu teriam retirado seus pertences, celulares, carteira, objetos de valores em geral e teria municiado uma arma a primeira vez, uma arma escamoteável segundo o rapaz desferido um tiro contra ele e depois municiado essa arma novamente e desferido um tiro contra a menina o enterro de Camila foi marcado por muita comoção foi lastimável o que aconteceu com a menina, o pai, a mãe, a família inteira está acabada a menina sai para passear e volta num caixão para casa, isso é muito lamentável a morte da jovem chocou toda a cidade de Ourinhos não era para estar acontecendo um negócio desse em lugar nenhum no mundo não sei em que mundo nós estamos, como que pode ficar, onde que pode acontecer uma coisa dessa o carro da vítima ainda não foi localizado, segundo a polícia civil as investigações estão adiantadas a única coisa que nós podemos imaginar é que se tratam de pessoas realmente com uma índole má pessoas que merecem ser levadas às barras da justiça pelo comportamento que tiveram que comportamento que tiveram né, como disse o delegado, eles já tinham pego tudo de valor que eles queriam das vítimas pegaram o celular, pegaram a carteira, pegaram o carro estavam com as vítimas rendidas, subjugadas, amarradas era só ir embora né, era só ir embora e aí por uma razão que ninguém entende até agora, municiaram a arma, atiraram contra os dois o rapaz por sorte foi ferido superficialmente, mas a moça foi fatalmente atingida por um disparo na cabeça uma moça de 20 anos de idade, filha de um médico, uma pessoa bastante respeitada uma família muito querida de Ourinhos que hoje chora, hoje toda a cidade de Ourinhos tenta entender e todo mundo fica a pasmo né, diante dessa violência nós vamos continuar acompanhando qualquer novidade, você vai ver aqui no Balanço Geral em nosso jornalismo, você vai ver toda a nossa cobertura SP Record no começo da noite SP Record no começo da semana SP Record no começo da entrevista